Olá pessoal, então pessoal, mais uma dica para vocês aí Electrolux Top 8, 8 kg Essa máquina aqui é uma raridade Eu falo que é uma mosca branca essa daqui Bom pessoal, aqui é o seguinte, essa máquina aqui Ela não está enchendo de água, ela não entra água nela É um defeito simples, às vezes entra pouco e às vezes não entra nada E essa peça aqui é o seguinte Ela dá três defeitos, ela não entra água, ela entra pouca água E às vezes entra água e ela não fecha, ela fica só entrando água Então é a mesma peça Então eu vou mostrar para vocês aqui pessoal, qual é o componente que tem que trocar Eu já deixei mais ou menos preparado aqui Essa é a Top 8, 8 kg Então eu vou dar uma viradinha aqui Vou tentar fazer com a mão Bom, aqui é a traseira dela pessoal, já deixei tirado Só para vocês verem aí que é fácil, fácil trocar essa peça Aqui é o painel dela, tem quatro parafusos Um, dois, três, quatro, já deixei tirado Então essa máquina aqui, essa peça aqui, que nem no caso dessa daqui Não entra água né Então essa peça aqui, os defeitos dela é não entrar água Entrar pouca água Ou entrar água e não parar de entrar, ok pessoal Essa peça aqui é essa aqui ó Para deixar tirado Vocês tiram aqui os quatro parafusos né Tiram os quatro parafusos dela Tirou, ergueu aqui ó Ela é de encaixe na frente Aí vocês levantam ela assim ó Aí a peça já vai aparecer aqui logo de cara Então pessoal, essa é a peça que tem que trocar ó Né Essa peça aqui chama válvula de entrada de água O defeito dela pessoal Deixa eu dar uma olhada Depois vocês não tem Defeito dela Nesse caso aqui é a válvula mesmo né Ela não entra água Olha como é que ela está lá dentro ó Está sem a telinha né Então quando está sem a telinha Normalmente a água que vem da torneira Ela tem muita areia né Então sem a telinha aqui Provoca aí um fechamento aí na bobina Campo magnético né Dessa bobina aqui Tem um pino aqui dentro Então quando é energizado ela abre né Tem uma mola Então essa areia ali ó Ela engripa ali Ou ela fecha ou ela deixa ela aberta No caso aqui fechou Então pessoal é fácil de trocar Você viu Levantou o painel Olha lá O painel tirou Dois fios aqui Olha aí ó Dois fios né Aqui tem um Estou com uma mão só Olha lá Tem uma molinha ali Uma mola de pressão Só ergue aqui ó Você ergue aqui Tira ali ó Aqui ó Está vendo? Essa mola de pressão que segura a mangueira Tirou com o alicate Levantou Tirou o sil Colocou no lugar Funcionou Então essa válvula aqui Ela dá esses problemas aí Que nem no caso aqui Essa aqui parou de entrar água né Ela para de entrar água Essa peça Ela entra pouca água E as vezes ela entra água e não fecha É entrando e transborda Então é a É a válvula né Essa aqui é 110 né Não é difícil de trocar Né E Trocou Acabou o problema Então esse É um dos defeitos Que essa máquina Top 8 Eletrolux Ela dá né Então é Essa máquina aqui Ela é Ela é bem simples Não tem muitos Muitos componentes Que formam ela né Então ela Saiu de linha Infelizmente Mas ainda tem peça Para ela né É um pouco difícil Mas ainda tem É uma máquina Que não dá muito defeito né Os defeitos que ela dá Tudo barato Por ela ter poucas peças né As de hoje Tem placa Tem vários componentes Essa aqui é uma máquina Simples Eficaz E funciona perfeitamente Bom pessoal É isso aí que eu queria falar Para vocês Esse defeito aqui né Se dá para corrigir Sossegado né Nessa máquina aqui Então guarde bem pessoal Essa peça aqui Quando não entra água Quando entra pouca água E quando entra água E não fecha Pode trocar direto A válvula Que vai funcionar E vai resolver O problema de vocês Então é isso pessoal Espero ter ajudado né E se inscreva No nosso canal aí Dá uma força Para o canal crescer Para que eu posta Para que eu possa Postar mais vídeos né Que eu tenho Muita variedade aí Dê um likezinho E é isso aí pessoal Obrigado aí Pela visita aí E tenha um bom dia Obrigado Para que eu possa